Tiago, bem-vindo ao NFC. Como você se sente de estar aqui finalmente? Me sinto muito feliz de poder chegar ao clube. Cheguei bem e motivado para esse novo desafio. O que foi que te fez querer entrar no time? O que me fez foi que meus empresários entraram em contato comigo, mostrou o projeto do time, aí eu vi que é um time que vem crescendo, um time que está grande no campeonato agora. E isso me fez ter o total foco de poder assinar com o clube. E qual foi a sua primeira impressão sobre a infraestrutura do centro de treinamento? Fiquei impressionado que nunca tinha visto desse jeito, é bem diferente do Brasil o CT. Achei muito bonito e a estrutura é fera. Você já esteve em Nova York? Não, nunca estive. Só em filme mesmo, conheço em filme. E você teve a oportunidade de assistir algum jogo do New York City Football Club nessa temporada? Sim, eu acompanhei os jogos, vi que é um time muito competitivo, que estão querendo buscar o troféu da liga, do campeonato. E eu percebi que é um time que está todo mundo focado para poder dar resultado. E para os fãs que não te acompanharam durante a sua carreira no Brasil, que tipo de jogador você é? Eu sou um jogador veloz, gosto de jogar pelas beiradas. Tenho forte um contra um, velocidade. Busco sempre estar dentro da área para poder finalizar, ajudando com gols e assistência. E o que você mais gosta do futebol? Tudo. Futebol é vida. Fora do campo, quem é o Thiago? O Thiago é um cara feliz, gosta de brincar bastante, gosta de ficar com os amigos, se divertindo e é isso daí. Não tem muita coisa. E qual a sua meta para essa temporada? A meta é buscar ser campeão. Tem alguma mensagem para os fãs do time? A mensagem é que o Jimmy pode esperar garra, vontade, que vou estar vestindo a camisa e dar o máximo. Tchau.